O que é o dia das crianças? Vai lá, vamos lá, onde a gente vai brincar? Mas não é por aqui, é por lá. É por lá, então vamos por lá. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Olá. Vai no outro pra eles poderem brincar juntos. Vai lá, Dudu. Eduardo. Eduardo. Vai lá. Olha, já não deu mais. Vai brincar, filho. Vai por dentro, filho. Gente, chega. Vai por dentro. Normal, ela bate a mão. É mais fácil. Vai, Dudu. Não é mais difícil, não é mais fácil. Segura em cima, Dudu. Cheguei. Mais um. Dá por aí, você não vai cair. Segura ali, ó. Aqui no piano, aqui, ó. Isso. Põe o pé em cima, você não vai cair. Vai cair. Eu vou ir pra gangorra. Gangorra? Aí você vai com quem na gangorra? Ó, vai no gira-gira. É que vai no escorre. Então vai no escorre. Vai. Não tem como ir na gangorra sozinha, né? Não, não tem problema. Dudu. Dudu. Não tem como ir na gangorra sozinha. Vai no escorre. Não tem como ir na gangorra sozinha. Dudu, cuidado Olha o balanço Vai lá no balanço com a sua irmã Agora se balança aí Sabe sim Vai para trás e solta Vou, vou balançar Olha o balanço É divertido, dia das crianças Papai e papai E tá legal de paquinha? E tá legal de paquinha? E tá legal de paquinha? Bora, gente Vamos ver pra cá Não precisa correr É, vamos lá Olha a capelinha aqui Vamos Olha a capelinha Olha a capelinha Olha a capelinha Olha a capelinha A gente É capelinha E você, se você quiser, você é tudo bem Olha a capelinha Olha a capelinha Olha a capelinha Opa Não se pendura não Não se pendura porque tá Não é que conseguiu? Porque ele é insuável Iattacos Acabou, agora vamos para o próximo, nem coloca o sapato, vamos para lá, já está sem fila, pega o sapato, Dudu, não precisa colocar. Então vai para lá, me dá um sapato, me dá um sapato, vamos falar aqui para o moço, vamos ficar na fila, pergunta para o moço se demora muito ainda, 3 minutos, então daqui a pouco a gente volta, né? Tchau! 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 Há não sei não, difícil hein? Meu Deus O Eduardo conseguiu Cuidado pra não se machucar Obrigado 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 Senta Filho ou filho Senta pra descer Não desce de cabeça não Não desce de cabeça não está E dá tchau Tchau, até a próxima